E aqui com o Lucas, chegando em Paranavaí, chegou a semana passada, já está trabalhando, reforçando o time do ACP. Expectativa de você vestir a camisa do ACP, Lucas? A expectativa é sempre grande, né? A gente recebeu o convite pelo Wills e através do professor Liu também, já sabendo já também da fama do time, que é um grande time aqui no Paraná. Infelizmente está na segunda, mas esse ano o projeto é subir para a primeira divisão, um lugar onde o time deveria ter ficado. E você quer fazer parte desse projeto com a vitória? Com certeza, eu vim para ajudar o grupo, vim para somar. Lógico que também vim querer jogar também, né? Mas aí já é com o professor, esperar a oportunidade e no momento certo agarrar a minha oportunidade. Você é lateral? Sim, lateral esquerdo. Qual é a sua característica, Lucas? A característica é mais ofensiva, mais velocidade, chegar no fundo para cruzar na área, para botar os atacantes só para empurrar para a rede. Legal, beleza, confiança. Você vem de onde? Eu sou natural de Cachoeira de Itapemirim, cidade do Roberto Carlos, mas há cinco anos eu moro em Americana, São Paulo. Você não canta não, né? Não, não canta não. O Roberto Carlos cantou, né? Que é Cachoeira de Itapemirim. Isso, isso, o Roberto Carlos cantou. Tá, fala um pouquinho de você, por onde você esteve jogando futebol aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu comecei no Rio de Janeiro, lá na base pelo Campo Grande. Depois eu tive uma passagem de 2009 no Botafogo. Em 2010 eu voltei para o Espírito Santo, na cidade, e me profissionalizei no Estrela do Norte, quando a gente conseguiu acesso lá. Quando eu tinha 18 anos, a gente conseguiu acesso. Aí, no ano seguinte eu fui para o Macaé Esporte, no Rio de Janeiro, de novo. E depois eu mudei para São Paulo, não tive muita oportunidade lá, voltei em 2014 em jogar o Alagoano. Joguei o Alagoano na segunda divisão, batemos na trave lá na semifinal com o 7 de setembro. No ano seguinte, vim para o Sul jogar o Gauchão na divisão de acesso pelo Santo Ângelo. Fiz uma boa temporada lá. E no segundo semestre eu voltei para Sergipe, para disputar o Sergipe Panu pelo Olímpico, Olímpico Esporte Futebol Clube lá. Já quase que subimos também, batemos na trave, mas agora chega de quase, né? Agora é a hora de subir, né? Agora é a hora de subir, essa oportunidade aqui que o professor Liu me deu. Com certeza eu acho que estou no grupo certo e agora vamos subir sim, para a primeira divisão. Legal, beleza. Lucas Lima, é isso? Isso, Lucas Santos Lima. Vamos deixar Lucas Lima, né? Sim, Lucas Lima, né? Que já começa bem pelo nome, jogador da seleção brasileira. Sim, com certeza. Ele é um grande jogador do Santos, da seleção. E vamos tentar. Vamos fazer o possível para subir a CP. Boa sorte para você, então, Lucas. Valeu, obrigado, meu amigo.